Meu nome é Marcos José Silva Coroa, sou líder comunitário do subúrbio ferroviário, faço parte do Conselho da CIGA 17, faço parte também do Conselho de Saúde Distrital e Municipal e por isso estou hoje da Rádios Comunitárias do Estado da Bahia. Por isso estou aqui junto com a doutora Fabiola para dar esse apoio aqui do subúrbio ferroviário, uma pessoa sincera, uma pessoa que vem trabalhando em prol das comunidades caras.